Não pequenininhas, mas eficazes. Poucas castanhas já são capazes de matar a fome. Um ótimo artifício para diminuir o apetite antes do almoço, por exemplo. A Patrícia faz um mix. São três castanhas do Pará, com cinco amêndoas, ou então três nozes, ou castanha de caju. Da categoria das oleaginosas, são do grupo de alimentos mais rico e nutritivo que existe. As mais consumidas são as nozes, o pistache, amendoim, castanha de caju, castanha do Pará e as amêndoas. Elas auxiliam na perda de peso e melhoram o funcionamento do intestino, mas não devem substituir as refeições. Ela é uma gordura muito boa, uma gordura rica em ômega 3, que vai ajudar na imunidade, vai ajudar na proteção hepática, proteção cardíaca. Mas temos que tomar cuidado para não ficar substituindo. Por quê? Porque por mais que ela é muito saudável, ela não substitui em relação à proteína, em relação aos outros minerais, como a refeição tradicional. Apesar de super saudáveis, elas não podem ser consumidas em excesso, porque também são muito calóricas. A castanha do Pará é a campeã. Um montinho desse de 100 gramas chega a 700 calorias. Para quem quer emagrecer, são permitidas 3 por dia no máximo. Pode não parecer, mas todas elas têm um alto teor de gordura. Tem também selênio, que previne doenças degenerativas como Alzheimer, mas que em grande quantidade pode causar dor de cabeça, unhas fracas e queda de cabelo. O amendoim também pode ser vilão. Ele tem substâncias tóxicas e cancerígenas, além de um alto potencial de provocar alergias. Enxaqueca, dermatite e problemas respiratórios são alguns dos sintomas. Lembrem do equilíbrio. Podem consumir, mas com equilíbrio. Ah, lembra? Nunca deixem um pote de castanha do lado na hora que está com fome, porque a gente acaba comendo um pote de castanha inteiro. Tchau, tchau.